A CIDADE NO BRASIL E se acalma, se você chegar assim no aeroporto vai dar bandeira. Eu não tô sendo honesto com você não. Dá uma olhada na mochila do garoto. Você ficou lá por causa de uma mulher, não foi isso? Valeu a pena a mulher? Meu Deus, eu não sei. Você ficou quatro anos na cadeia. Minha mãe a todos os dias de lá voltava louca. Eu não sei onde ele anda. Não sei com quem ele anda. Isso aí também não tem nada a ver. Você conheceu meus amigos e eu fiz merda do mesmo jeito. Não deixa nunca você na mão. É, é. Você, meu irmão. Você não tá nem metando nada. Não, 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 eu te amo, eu te amo. Eu te amo. Renan, eu queria te falar uma coisa. A primeira vez que eu te vi não foi lá na festa. Eu tenho essa impressão que te conheço de algum lugar. Onde é que foi? Mas, olha, quando cuidar der pouco, hein? Atenção! Polícia Federal! Mãe na cabeça! Ninguém se mexe! Você mentiu pra mim esse tempo todo, Nando? A gente é o que a gente sente. Eu fiz essa porra pra te ajudar a pagar as dívidas do teu pai, rapaz. Olimpio, onde é que você pensa que você vale? Eu vou encher a minha cara no baixo, eu posso? Eu quero estar perto de você. Até o final. É isso que você tá procurando? Ainda não sei o que eu tô procurando.